Tchau, tchau. 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 . 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 E lindo. Um abraço é o meu irmão. O cara que bastante afirados. Vamos lá. O cara que além desse rado que a gente vai. Meu irmão já deu o papo mesmo. O que é isso? . . . Basta viz nang vai ser uma espelha. Vai ser uma espelha. A espelha é uma espelha. A espelha é uma espelha. educar e aí eu já sei que eu 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 Obrigado.